História da cidade de Pacajus Ceará História A aldeia de Paiacus, posteriormente denominada Monte Mar-O-Velho, foi o núcleo formador do município de Guarani, hoje Pacajus. Em 1696, após 30 anos de conflitos com os capitães Mores, dirigentes da Capitania do Ceará Grande, auxiliados por tropas paulistas comandadas por mestres de campo especializados em guerrilhas com os nossos aborígenes, foram os paiacus aldeados pelo padre João da Costa, da congregação de S. Felipe Neri, no lugar denominado de Aldeia de Nossa Senhora da Madre de Deus Aldeia dos Paiacus, situada às margens do rio Choronúcleo da hoje cidade de Pacajus, onde tiveram uma légua de terra. Demarcada em 1707, pelo já citado desembargador Soares Reimau. No centro da légua de terra doada para os índios paiacus em 1707, construíram eles, em 1865, uma igreja de paredes de taipa e caibros de carnaúba, ainda hoje existente, apesar de bastante descaracterizada, formando em redor da mesma um casario de Beira Ébico, o que motivou a criação do município com em 1890. A denominação de Pacajus veio em 1943. Formação administrativa. Elevado à categoria de vila com a denominação de Guarani pelo Decreto Estadual N. Graus 63, de 9 de setembro de 1890, sendo desmembrado de Aquirais. Sede no núcleo de Montemor. Instalado em 29 de outubro de 1890. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 a vila é constituída do distrito-sede. Nos quadros de apuração do recenseamento geral de Inona Ife em 1920, o município aparece constituído de seis distritos, Guarani, Lagoa das Pedras, Carnaubal, Aningas, Mundo Novo e Mangabeira. Pela Lei n. Graus 1704, de 9 de outubro de 1920, é extinto o município, sendo seu território anexado ao município de Aquirais. Elevado novamente à categoria de município com a mesma denominação, pela Lei n. Graus 2.604, de 26 de setembro de 1928. Extinto novamente pelo Decreto Estadual n. Graus 193, de 20 de maio de 1931, sendo seu território anexado ao município de Pacatuba, como simples distrito. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, Guarani é distrito de Pacatuba. Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Guarani pelo Decreto Estadual n. Graus 1591, de 23 de maio de 1935, sendo desmembrado de Pacatuba, Aquirau e Redenção. Sede no Antigo Distrito de Guarani. Constituído de quatro distritos, Guarani, Currais Velhos, Lagoa das Pedras e Óleo de Água. Em divisões territoriais datadas de 31 121936 e 31 121937 o município é constituído de quatro distritos, Guarani, Currais Velhos, Lagoa das Pedras e Óleo de Água. Pelo Decreto-Lei Estadual n. Graus 448, de 20 de dezembro de 1938, o distrito de Currais Velhos passou a denominar-se Choruzinho, Lagoa das Pedras passou a denominar-se Itaipaba e Óleo de Água passou a denominar-se Horizonte. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943 o município é constituído de quatro distritos, Choruzinho, Itaipaba e Horizonte. Pelo Decreto-Lei Estadual n. Graus 1114, de 30 de dezembro de 1943, o município de Guarani passou a denominar-se Pacajus. Em divisão territorial datada de 1 sétimo EIF em 1950, o município é constituído de quatro distritos, Pacajus, Choruzinho, Horizonte e Itaipaba. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 sétimo EIF em 1960. A Lei Estadual n. Graus 6436, de 17 de julho de 1963, desmembra do município de Pacajus o distrito de Choruzinho, elevado à categoria de município. A Lei Estadual n. Graus 6798, de 21 de novembro de 1963, desmembra do município de Pacajus o distrito de Horizonte, elevado à categoria de município. A Lei Estadual n. Graus 6.946, de 19 de dezembro de 1963, desmembra do município de Pacajus o distrito de Itaipaba, elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 31.12.1963 o município é constituído do distrito-sede. Pela Lei Estadual n. Graus 8.339, de 14 de dezembro de 1965, foram extintos os municípios de Choruzinho, Horizonte e Itaipaba, sendo seus territórios anexados ao município de Pacajus, como simples distritos. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 18.08.1988. A Lei Estadual n. Graus 11.305, de 13 de março de 1987, desmembra do município de Pacajus o distrito de Choruzinho, elevado à categoria de município. A Lei Estadual n. Graus 11.300, de 6 de março de 1987, retificada pelas leis estaduais n. Graus 11.321, de 22 de maio de 1987, e n. Graus 11.451, de 1988, desmembra do município de Pacajus o distrito de Horizonte, elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 1991 o município é constituído de dois distritos, Pacajus e Itaipaba. Pela Lei Municipal n. Graus 44, de 11 de novembro de 1992, é criado o distrito de Pascual e anexado ao município de Pacajus. Em divisão territorial datada de 1995 o município é constituído de três distritos, Pacajus e Itaipaba e Pascual. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014. Peço encarecidamente que inscrevam-se, compartilhem e curtam o canal. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo.